Se eu tivesse o poder de reunir todas as pessoas desse mundo em um só lugar, eu diria a todas elas o quanto minha vida tem sido iluminada desde que te conheci. Sabemos que o casamento é um presente, mas que tem suas dificuldades. Conhecemos bem a luta contra a rotina. Entendemos que cada um tem suas próprias ideias e é preciso aceitar isso. O fato é que apesar de toda dificuldade, você foi quem me ensinou a viver, a ter prazer em acordar e aproveitar cada minuto como se fosse o último. Então, quero dizer que a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo foi encontrar você no meu caminho. Hoje é seu aniversário e por mais que eu tente, não consigo deixar de me emocionar. Afinal, comemora mais um ano de existência a pessoa que me faz feliz, que está ao meu lado nas alegrias e nas tristezas. Ter você como esposa é uma dádiva. Obrigado por tudo que fez e faz por mim. Feliz aniversário, querida. Parabéns por ser tão especial. Eu te amo.